Devem ser anunciados hoje à tarde os nomes dos vereadores que vão compor a CPI, que vai investigar supostas irregularidades em contratos da Prefeitura com empresas ligadas a José Avelino Pereira, o famoso chinelo. Dos 15 vereadores, 10 estão aptos para participar da CPI. Dois já estão impedidos de compor a comissão. Quem são eles? Tiesa Marques, do PSDB, porque ela é presidente da casa, e o Arlindo Araújo, do PPS, que é o autor do projeto que pediu a abertura da CPI. Além disso, três manifestaram interesse em não participar. Ou seja, falaram, olha só a Câmara de Vereadores, não temos interesse em participar. São eles, Cido Saraiva, do MDB, Beatriz Nogueira, da Rede, e também Rivael Papinha, do PSB. Inclusive, Papinha é citado na investigação da Polícia Federal. O que se sabe é que três partidos já garantiram participação na comissão, o PSDB, o MDB e o PV, mas os nomes dos vereadores ainda não foram definidos. Aí você me pergunta, Casa Grande, o que acontece depois do anúncio dos nomes? Assim que a presidência anunciar os cinco nomes oficialmente, aí serão definidos os cargos que cada um deles vai ocupar na comissão.